A CPI Mista do 8 de janeiro ouviu o ex-comandante da PM do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira. Ele está preso por suspeita de omissão. Deputados e senadores questionaram por que a Polícia Militar não impediu a aproximação dos invasores e a quebradeira nas sedes dos três poderes. Mas o ex-comandante, protegido por habeas corpus, não respondeu. A relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, começou o interrogatório citando compartilhamento de fake news e mensagens golpistas, como a que previa intervenção militar para impedir a posse de Lula. Ao receber, na verdade, essas informações de conteúdo golpista de um subordinado seu, o senhor não tomava nenhuma atitude, não refutava, não fazia nenhum posicionamento em relação a esse compartilhamento de informações golpistas, de cunho golpista? Excelência, conforme eu falei na minha fala aqui, como eu não tive acesso à íntegra, eu vou permanecer em silêncio. Essa distribuição de mensagens e de informações fake logo depois do processo eleitoral tinha essa motivação de acirrar os ânimos na sociedade brasileira, que depois do processo eleitoral estava praticamente ali dividida por conta da diferença do processo eleitoral. A motivação era acirrar os ânimos na sociedade brasileira? Excelência, pelas mesmas razões explicitadas, vou permanecer em silêncio. A relatora mostrou imagens do dia 8 de janeiro que mostram a atuação da polícia militar diante dos invasores. Olha como eles fazem, eles ficam na lateral em pé, só faltou um tapete vermelho o presidente Maia, para entrar, olha só o que ele faz, ele faz, ele dá sinal para subir, ele dá sinal para subir, olha o choque do lado em pé, dá sinal positivo e tal, aí manda os... Gente, nesse momento não tinha quebradeira dentro do Congresso Nacional ainda. Os militares estão lá e os manifestantes aqui entrando, subindo, olha, estão subindo aqui no Palácio do Planalto. E eles lá em pé, olha, tranquilos, o outro efetivo menor ali, também tranquilo ali em pé. Parlamentares da oposição afirmaram que o atual governo também foi omisso para garantir a segurança no dia 8 de janeiro. Alegaram que a Força Nacional poderia ter sido acionada, como defendeu o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Nós sabemos que há uma responsabilidade da polícia militar pelos eventos, mas essa responsabilidade não é exclusiva, muito menos é principal. E é muito triste que o senhor, coronel Fábio, venha ficar silente para todas as indagações, porque nós queremos demonstrar aqui que estão querendo jogar tudo no colo da polícia militar e isentar de qualquer responsabilidade as instâncias federais. De acordo com deputados governistas, a Força Nacional de Segurança, mesmo vinculada ao Ministério da Justiça, só poderia ser acionada com o comando do governo do Distrito Federal. Para a deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, isso ocorreu quando foi decretada a intervenção na segurança pública do DF. Em menos de cinco minutos após a intervenção, todos os prédios foram esvaziados. Não houve omissão da polícia militar do DF, houve uma ação deliberada dolosa para facilitar o golpe. E aí E aí E aí